Boa noite pra você de casa, agora o NTV News. Patos de Minas registra mais de 580 casos ativos de Covid-19. Em Carmo do Paranaíba, a Prefeitura volta a recomendar o uso de máscaras para conter o crescimento de infectados. No NTV News desta quarta-feira, você vai ver também. Caminhão carregado com toras de eucalipto tomba na BR-365. Na curva dos Moreiras, outro acidente com caminhão foi registrado. Mulher ataca companheiro com pedrada durante crise de ciúmes no centro de Patos de Minas. Susto? Cobre encontrado em banheiro do Coreto. Estudantes recebem certificados de mérito estudantil na Câmara. A exposição de um presepe desenvolvido com palha e bambu. Minas Gerais está em alerta para explosão no aumento de casos e mortes. Moradores reclamam de transtornos causados por falta de limpeza em espaço público. O Residencial Monjolo tem reclamação de problemas provocados por sujeira em terreno da Prefeitura. A ação do Conselho Tutelar, PM e CREAS fiscaliza venezuelanos em Patos de Minas. E família em dificuldades pede ajuda para conseguir alimentos e outros materiais. Tudo isso e mais agora no NTV News que já está no ar. Na noite dessa terça-feira a Polícia Militar registrou ocorrência de agressão violenta no centro de Patos de Minas envolvendo um casal. O ataque teria sido motivado por ciúmes. A briga começou na rua Manjorgote em frente à NTV. A nossa reportagem flagrou a suspeita, aparecendo a Gonçalves Pereira Silva, de 51 anos, agredindo o companheiro Valdemir da Sena Pereira, de 28 anos. Após as agressões, a aparecida fugiu pela rua Fardense Maciel. A polícia foi acionada e localizou a mulher. Ela confessou que acertou a cabeça de Valdemir com uma pedra. Ela alegou que estava com ciúmes do companheiro, pois ele estava conversando com o homem que estava próximo a ele. Valdemir teve um corte de aproximadamente 5 centímetros na cabeça e estava sangrando muito. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros até a Santa Casa de Misericórdia. A aparecida foi presa e conduzida à delegacia. Um suspeito de envolvimento com o tráfico internacional de drogas foi preso em Patos de Minas. O homem preso foi identificado como Everson Nunes da Silva. Ele foi preso após a expedição de mandado de prisão preventiva aqui em Patos de Minas. Esse mandado foi cumprido pela Polícia Federal ainda na manhã desta quarta-feira. Segundo as informações, o homem pode integrar um grupo de tráfico internacional de drogas. Ele aliciaria pessoas e encaminharia para o aeroporto de Belo Horizonte, onde essas pessoas embarcariam com drogas. E logo após chegar em seu local de destino, que seriam outros países, desembarcariam com estes entorpecentes. Logo após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o Everson foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. E ainda nesta manhã, ele foi levado para Belo Horizonte. Olha, um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã de hoje na BR-365 em Patos de Minas, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Um caminhão que transportava madeiras foi parar fora da pista. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, por volta das 23 horas, na BR-365. O motorista, Welton Souza Rocha, de 32 anos, relatou que seguia de Patos de Minas com sentido a Varjão de Minas, quando, ao passar pela curva, um veículo de passeio se locomovia sobre a faixa contínua em sua direção com faróis baixos. Welton perdeu o controle ao desviar do veículo e capotou o caminhão fora da via. O veículo teve partes da cabine destruída. O motorista teve escoriações no braço direito e foi atendido pela equipe do SAMU. O Welton permaneceu no local até a chegada da seguradora para resgatar o caminhão. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e o trânsito não precisou ser interditado. Esse é o acidente com o caminhão com verdura. A gente vai mostrar agora o acidente com as toras de eucalipo. O acidente aconteceu na BR-365, na altura do quilômetro 388, local que é conhecido como Curva da Morte. Na manhã desta quarta-feira, por volta das seis da manhã, um caminhão que transportava toras de eucalipto saía de Patos de Minas, sentido Varjão de Minas. E ao adentrar na curva, perdeu o controle, atravessou guardrail e caiu na ribanceira. Com a queda, a carga ficou espalhada no barranco e parte da cabine do caminhão ficou destruída. O motorista de 28 anos ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Nós conversamos com o irmão da vítima e relatou que a vítima está internada e passa bem. O trânsito não precisou ser interditado. Na manhã de hoje, uma cobra foi encontrada dentro de um banheiro no Coreto. A cobra que você está vendo, ela foi capturada agora há pouco por trabalhadores da empresa responsável pela limpeza aqui em Patos de Minas. A gente percebe que essa cobra está viva. Eu vou conversar agora com o Lucas. Lucas, onde que essa cobra foi encontrada? A senhora foi entrar ali no banheiro do Coreto e deu de cara com essa cobra lá. Ela até começou a dar umas tonteiras lá. Me chamou para ir lá capturar ela. Eu peguei até os bombeiros chegarem. O bombeiro foi acionado? Foi, foi acionado já para vir pegar ela, para levar para... Como é que fala? Para encaminhar para o lugar, né? É. E quando o senhor entrou lá, acaba levando um susto encontrar um animal desse? A mulher levou um susto doido. A senhora foi entrar lá agora no Coreto ali. E qual parte do banheiro essa cobra estava? O feminino, na escada. Estava na escada? Estava na escada. E ela foi encontrada de forma? Ela estava enrolada? Estava andando lá dentro do banheiro. Eu fui lá e peguei ela lá, tirei lá. Nesses anos de profissão aqui na Praça do Coreto, é a primeira vez que o senhor encontra uma cobra? A primeira cobrinha verde que achou foi essa aqui. Agora ela vai ser encaminhada para o Corpo de Bombeiros? Vai, vai. Eu vou pôr ela ali e vou deslevar ela. Tá certo, então. Muito obrigado. A gente percebe que a cobra acaba subindo aqui, esse objeto utilizado. Olha só a rapidez em que ela acaba saindo. Essa cobra é encontrada em um banheiro aqui na Praça do Coreto. É um susto, né? A seguir aqui no News, estudantes recebem certificados de mérito estudantil na Câmara. Você vai ver também a exposição de um presépio desenvolvido com bambu e palha. Estudantes de várias instituições de ensino de Patos de Minas receberam, na noite desta terça-feira, na Câmara, o diploma de mérito estudantil, o professor Renê de Deus. A Lara Luíza é aluna do IFTM. Além de fazer um curso de eletrotécnica, ela também é presidente do Grêmio Estudantil e reconhecida pelos professores. Na noite desta terça-feira, ela recebeu o título de aluna destaque através de um mérito estudantil. Foi muito legal porque a gente faz muitas coisas e muitas vezes fica só dentro da escola, não é reconhecido. E saber que a Câmara faz essa homenagem para os alunos ver, reconhece que os alunos lutam e que vai muito além de uma escola que merece estar aqui, foi uma sensação incrível. A Mariana é aluna do sétimo ano da Escola Estadual Professor Renê de Deus Vieira e fica no bairro panorâmico em Patos de Minas. Ao lado do vereador Cabo Batista, a jovem recebe pela primeira vez o diploma de mérito estudantil, que dá o nome do colégio onde ela estuda. A entrega do diploma de mérito estudantil acontece desde 2014 em Patos de Minas. Foi muito bom, por causa que em meio a tantas pessoas a ser escolhida é muito gratificante estar aqui. Eu espero que as pessoas veem isso e pensem, nossa, ela passou por tudo isso, ela fez uma diferença. O projeto, como eu sou autor do projeto, a gente procura saber nas escolas os alunos que destacam. Eu procurei com o diretor, o Zé Jorge, ela é filho do vice-diretor da escola também, e eu conversei com ele e ele falou, são alunos meus aqui que fazem a diferença. Então vamos indicar ela, sim, não conhecia ela, conheço muito bem a mãe dela há muitos anos, então graças a Deus ela aceitou e está aqui. E vai ser oradora também, vai falar o nome dos homenageados também. Renê de Deus Vieira era um professor bastante querido pelos alunos, afirma a viúva, que tem 102 anos. O educador faleceu em 2011, aos 93 anos. Para a família, a homenagem deixa todos orgulhosos pela história do homem. Eu acho maravilhosa, porque o Renê foi um grande homem, um grande professor, muito querido dos alunos e das pessoas que conviviam com ele. Ele era bravo, enérgico, mas muito inteligente. Para nós é muito gratificante ter o nome do meu pai, né, todos os anos, assim, ser lembrado, né, e eu vejo aqui que cada ano que eu venho tem uma aluna que é, assim, pessoas chegadas a mim, né. Então eu fico muito feliz por isso, né, principalmente por meu pai ser lembrado sempre pelo mérito dele, que é de ser professor. Na minha visão, é só os estudos que dão um segmento para a vida da pessoa, do adolescente, da criança, né, que vai buscar os seus objetivos e tudo. Então, o diplomação aqui na Câmara é para dar aquele valor a mais para a pessoa ir em cima, assim, dos seus objetivos, né, sonhar e conquistar, né. Nada mais incentivar a questão dos nossos estudos aí, educação, saúde, então está tudo dentro, né. Então, nada mais que iniciar como aí, como um mérito estudantil aí para incentivar essas pessoas para que chegue, assim, um bom profissional, né, igual nós formamos aí a todos os anos. Muito importante, não só para os alunos, como também para as famílias, porque o reconhecimento e a valorização de um filho nosso que se destaca na escola é melhor do que se fosse para nós pais. Então, assim, é muito importante. Artistas Plásticos de Patos de Minas estão realizando uma exposição de presença. Olha, essa exposição está aqui no Museu Municipal de Patos de Minas. Primeiro a gente vai mostrar o museu, porque está todo colorido, cheio de luz, assim como toda Getúlio Vargas, esse cartão postal de Patos de Minas. E o que mais chama atenção aqui, quando chega por volta de seis, sete horas da noite, são as cores. E foi montado esse presépio. O presépio é o símbolo do Natal. E olha só que maravilha nas imagens do Vinícius Machado, você acompanha, que foram colocados aí vários bambus, foi feito de bambus, né, o presépio. E ali você encontra a imagem de José, Maria, né, os três reis santos, a visita que eles fizeram, né, no nascimento de Jesus. É algo muito simbólico, muito importante. Lembrando que essa arte aqui, ela tem uma parceria muito grande das Marias Artesãs, já que os santos foram feitos de palha pelas Marias Artesãs de Patos de Minas. E o Tião do Balaio, que construiu, né, toda essa estrutura com os bambus, né, toda montada aqui. E o Adão Marins, da Fazendinha do Parque de Exposições, o Adão Marins também, que está aqui apoiando toda essa arte. E é uma arte feita em conjunto. Lembrando que também os nossos estúdios estão enfeitados com as artes das Marias Artesãs do Estúdio Gui Boaventura. E quem quiser, então, fazer uma visita aqui no Museu Municipal durante todo o dia e durante a semana também à noite, pode estar vindo, tá bom? Além de conferir o museu que está aberto também à noite, as pessoas vão ter a oportunidade de tirar foto nesse presépio lindo montado pelas Marias Artesãs, pelo Tião do Balaio e Adão Marins, uma arte muito incrível que chamou a atenção dos visitantes nos últimos dias, no mês de Natal, aqui em Patos de Minas. As imagens são do Vinícius Machado, Rafael Ribeiro... Depois do intervalo aqui no News, você vai ver que Minas está em alerta para o aumento nos casos de dengue, além de casos mortes. Em Carmo do Paranaíba, a Prefeitura volta a recomendar o uso de máscaras para conter o crescimento dos infectados pelo coronavírus. E você vai ver que Patos de Minas registra mais de 580 casos ativos de Covid-19. Porque Patos de Minas continua registrando aumento no número de casos ativos de Covid-19. Segundo o painel Coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde são 586 pessoas em recuperação. Ao todo, seis patentes estão internados, sendo quatro em leitos clínicos e dois pacientes em leitos de UTI. Desde o início da pandemia, a quantidade de infectados chegou a 37.143. E os casos considerados tratados somam 35.939. Agora sim, a gente mostra a questão da dengue, que vem preocupando os mineiros. Em todo o ano de 2021, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais registrou 23.103 casos prováveis de dengue. Esse ano, até agora, já são 89.362, quase quatro vezes mais. 63 mortes foram confirmadas em 2022 e outras 21 estão em investigação. No ano passado, seis pessoas morreram no estado em decorrência da dengue, aumento de 950%. De Chikungunya, também houve crescimento de casos. Foram 5.655 em 2021 e, esse ano, 7.696. Já os de Zika diminuíram. Foram 103 no ano passado e, em 2022, 53. Conforme o Boletim do Estado, em Patos de Minas foram registrados, esse ano, 3.367 casos de dengue e 15 de Chikungunya. Pois é, com o crescimento de casos de Covid-19 em Carmo do Paranaíba, a Prefeitura voltou a recomendar o uso de máscaras, principalmente nos locais fechados. O município também alerta para o uso de álcool em gel para prevenir novas contaminações. Preocupação aí também nos municípios vizinhos, em Patos de Minas. E, olha, a média de mortes por Covid-19 chega a 96% no Brasil, representando um crescimento de 111% nos últimos sete dias. Esta é a maior média desde o dia 7 de outubro. A disseminação da subvariante da Ômicron é apontada como um dos motivos da elevação dos casos. Por isso, é muito importante sempre saber o que fazer para evitar a doença. A subvariante da Ômicron, chamada de BQ.1, é um dos motivos para o aumento no número de casos. Outras variantes seguem em circulação. O Instituto Butantan identificou pela primeira vez no Brasil uma nova sublinhagem da variante Ômicron, a BN.1. A vacina protege contra o adoecimento grave causado por todas elas, mas o grau de transmissão das variantes é maior. Essa variante, ela é mais possível e isso faz parte do processo de evolução do próprio vírus. O vírus vai aperfeiçoando a sua maneira de entrar nas células e de se manter vivo na natureza. E como um vírus RNA, ele tem a sensibilidade de mutar com muita frequência. Diante do aumento, muitas dúvidas surgem sobre a prevenção neste novo cenário. A primeira medida deve ser completar o esquema vacinal. Especialmente entre as crianças, a cobertura está baixa. Nós vimos a pandemia ser controlada de certa maneira a partir do processo de vacinação da população. Países que não tiveram uma vacinação adequada e esses grupos populacionais não vacinados são que mantêm o vírus circulando. As pessoas relaxam com as medidas de barreira muito cedo e acham, e há um conceito, de que a pandemia acabou. Isso, aliado a uma declaração ministerial de que a pandemia está controlada, gera na população a sensação de que realmente agora nós podemos voltar a viver como sempre. E isso não é verdade. De acordo com o infectologista, é recomendado voltar a usar máscaras em ambientes fechados, sem ventilação e também quando há qualquer sintoma gripal. O ideal é evitar aglomerações. É complicado falar isso exatamente no momento de Copa do Mundo e de final de ano, onde é tradição as pessoas aglomerarem, comemorarem, fazendo festa. Mas, infelizmente, do ponto de vista epidemiológico, não é um bom momento para promover aglomerações. Se tiver que ficar nesses ambientes aglomerados, usar máscara. Uma máscara de boa qualidade, com boa capacidade de filtração. Se surgirem sintomas gripais, é importante manter distanciamento social ou ficar em isolamento. Assim como era a recomendação em outros períodos da pandemia. De acordo com a última portaria conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e da Previdência, o trabalhador com suspeita ou com covid confirmada deve ser afastado por 10 dias. O período pode cair para 7 dias, caso ele esteja sintomático. Eu sempre recomendo, independentemente da situação, volte sempre com máscara. Porque nós sabemos que os testes, e dependendo de quem faz o teste, em qual momento, principalmente os autotestes, eles podem falhar na identificação do vírus. O IMET publicou aviso de chuva forte com ventos intensos previstos para ocorrer entre hoje e amanhã. As estabilidades devem continuar pelos próximos dias. Previsão do Tempo De acordo com a previsão do IMET, a quinta-feira deve ser de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas nos municípios do Alto Paranaíbe e Noroeste. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Coromandel, de 18 a 27. Em Presidente Olegário, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, variação entre 20 e 29 graus. E em Rio Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 26 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco, aqui no News, moradores reclamam de transtornos causados por falta de limpeza em espaço público. E no Residencial Monjolo, tem reclamações de problemas provocados por sujeira em terreiro da Prefeitura. No bairro Cidade Jardim, moradores reclamam de descaso do poder público com o espaço público. Nós estamos na rua José Eustáquio de Araújo, no bairro Cidade Jardim. Como nós percebemos nessas imagens do cinegrafista Gustavo Brito, uma rua tranquila, sem grande fluxo de veículos. Mas basta nós chegarmos até este ponto, a gente acaba encontrando esta situação aqui. Mato extremamente alto. E aí eu te pergunto, o que você imagina que existe atrás desse mato? Gustavo, vamos abrir a imagem agora, porque deste ponto em que nós estamos, nós conseguimos ver aquela grade ali. E aquela grade é de uma quadra que foi construída aqui para que os moradores possam utilizar. Mas devido a toda essa situação, chega a ser quase impossível atravessar esse mato para que se possa chegar até esta quadra. O mato é tão alto que os moradores acabam ficando com medo de passar por aqui, porque acabam não sabendo o que vão encontrar. Eu vou conversar agora com o Carlos Soberto, ele que é morador aqui do bairro há 20 anos. Carlos, como que essa situação tem atrapalhado vocês moradores? Matheus, desde que eu comprei essa casa, que essa quadra era meio abandonada. Quando eu comprei, havia luz só na quadra, na praça não. Então assim, tem o quê? Tem uns 10 a 15 anos, isso aqui está esquecido, largado. Não tem luz, não tem nada. O bato toma conta. De vez em quando a prefeitura vem e dá uma limpada, ajeita, mas no instantinho cresce tudo de novo. Eu sei que é difícil, porque não pode estar limpando todo dia, né? Mas para mim, que sou morador aqui, que moro aqui de frente, é muito desagradável. Eu já fui assaltado aqui à noite, porque chega, está tudo escuro, já fui assaltado duas vezes. Eu já achei cobra aqui no meio, escorpião. Eu moro aqui nessa casa, de frente aqui, e já achei na minha varanda lá escorpião, perereca, sapo. Tudo que o doar entra, entendeu? E acaba sendo uma situação totalmente complicada para vocês, porque o que era para ser um local de sossego tem sido, em alguns momentos, local de transtornos? É, é desagradável, né? Porque às vezes você recebe uma visita à noite aqui, o pessoal tem até medo de chegar, porque é escuro. De vez em quando tem lâmpadas, essa amiga do posto aqui também, que está apagada. Tem minha amiga Magda, que mora aqui, minha vizinha mora ao lado aqui também, que ela vive achando escorpião na casa dela, ela já pegou dengue. Eu já peguei, fora os outros vizinhos, que não tiveram coragem de vir aqui falar. Roberto, e você já chegou a procurar a prefeitura. O que eles dizem para vocês? Fala que vai vir arrumar e tal, escreve, e não arruma nada. Não arruma nada. Estão abandonados? Abandonados. Pois é, e como o Carlos, ele disse, a Magda, que é a vizinha dele aqui, ela mora por aqui há 14 anos. E inclusive, Gustavo, vou mostrar aqui, ela está aqui na mão com esse teste, esse resultado. Porque ela está positivada para a dengue. Você está com dengue pela segunda vez só neste ano. Sim, Matheus, em maio eu peguei dengue e fiquei internada por uma semana, fiquei muito mal. Infelizmente, agora em novembro, novamente, novamente, positivada para a dengue. Como que é viver essa situação aqui, mato alto, animais peçonhentos aparecendo, servindo também para criar dor de dengue? Olha, muito difícil, porque a bem da verdade, né, atrapalha todos nós, os moradores, né, as pessoas que passam, porque, igual o meu vizinho Roberto disse, são à noite aqui, acumula aqui na praça, porque bem você vê, é mato puro, e aí tem usuários de droga, né, além das pragas, que é dengue, escorpião, ratos. Eu tenho que detetizar minha casa de três em três meses, porque senão a gente não aguenta a quantidade de ratos que invadem a casa da gente. Então, é uma situação muito complicada, e além do que, a gente corre risco, porque, toda vez, igual eu estou agora sobre o tratamento da dengue, hoje está com dez dias que eu estou de dengue novamente esse ano, duas vezes já, então, assim, é um risco, porque cada vez que a gente adoece, né, a gente tem que afastar do trabalho, a gente tem que ir para o hospital, é muito prejuízo, tanto para a saúde, tanto quanto financeiro. O pedido é que a prefeitura possa resolver essa situação o mais rápido possível. Isso, nós já procuramos inúmeras vezes, vereadores, eu, Roberto, outros vizinhos, os moradores daquele prédio, me relataram também que lá já teve caso de dengue e escorpião encontrado dentro do elevador, e lá em cima, na cobertura do prédio. Então, se a gente está pedindo para vocês colaborar conosco, para ver se a gente tem uma solução, porque, infelizmente, já conversamos com vários vereadores, não vou citar nomes por ética, né, a gente tem que ter ética, e muitos já prometeram, não, nós vamos arrumar a praça, a gente pediu uma academia aqui para nós, ao invés de trazer doenças, trazer saúde para os moradores, né, aqui tem idosos que precisam fazer caminhadas, e assim, todo mundo assustado com as pragas que estão acontecendo. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Magda, obrigado também, Carlos. Pois é, essa é a situação dessa praça aqui, abandonada. E nós aguardamos, então, agora a resposta da Prefeitura de Patos de Minas. A reclamação foi repassada à Secretaria Municipal de Obras Públicas para a inclusão no cronograma de limpeza e também ao Programa Municipal de Combate à Dengue, para verificarem as reclamações deste local. No bairro Nossa Senhora de Fátima, uma moradora se deparou com um aumento expressivo no valor da conta de água e esgoto, em quase R$ 700. O nosso jornalismo veio até a rua Gerôncio Gonçalves, nº 126, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas. A reclamação, de acordo com a dona de casa, é que, dentre esses 12 talões de construção, porque ela está escrita no programa de tarifa social do governo federal, que auxilia famílias com renda baixa. E aí, na última leitura do registro dela, algo chamou muita atenção. É que a conta, ela quase que se estuplicou, ou seja, veio mais de seis vezes acima do preço que ela era costumada a pagar. E a Mayane levou um susto, porque há dois meses ela acabou de ganhar o bebê, como dona de casa, e nunca esperou gastar tanto de água. Em média, 6 mil litros por mês. E a gente paga um valor desse de água. Qual é a rotina de consumo aqui? Você vê se é água, as plantas, você tem que lavar as roupas também, cuidado com a casa. Aí, as plantas ali, vocês podem até ver. Está chovendo, a gente molha pouco. No máximo, duas vezes na semana, mesmo quando não está chovendo. Roupa, a gente junta, lava duas vezes na semana também. E a casa, a gente quase não lava, não. É no mínimo também. Um pano, né? Não joga muita água. Não, a gente evita até de jogar água. Porque como eu estou com o bebê, ele está com dificuldade até para dormir, a gente evita o máximo de fazer barulho. Então, é o mínimo possível. E a minha mãe que está me ajudando em casa. O que chamou a atenção da Maiane é que ela mora só, ela e o marido, né? E há cerca de 15 dias veio o sogro do marido dela, no caso, o namorado, o marido da sua mãe, né? O marido da mãe dela e a mãe dela para morar com ela. Então, são quatro pessoas hoje na casa. Mas há cerca de dois meses atrás, não tinha essas pessoas aqui. Sim, isso que me assusta. Porque há dois meses atrás, o valor era R$ 26,00 e agora quase R$ 700,00. Sendo que aumentou o quê? Duas pessoas só? Conversar com o leiturista? Ele me bateu ali, falou, pediu para mim olhar, mas dizendo ele que era isso mesmo. E aí, se eu quisesse, dava para dividir. Ele falou que fez uma média de alguns meses, que não conseguiu ler. O que ele disse? Não justificou nada? Não, ele só falou que, às vezes, se não conseguisse ler, fazia a média, né? Mas o portão sempre fica aberto. Não há dificuldade para leitura? É, se for essa dificuldade, não é. Você acha que pode ter acontecido leiturista, às vezes, nem ter passado para buscar a leitura e depois somado tudo de uma vez? Pode ter acontecido também, né? Eu não entendo muito disso. E vazamento? Você cogitou essa possibilidade também, mãe? A gente vai até dar uma olhada no vazamento, mas nunca aconteceu de ter vazamento aqui. Eu morei nessa casa aqui do lado já há nove anos, nunca aconteceu. Algo muito estranho. Muito estranho. Quase R$ 700 de água. Agora, quase é mais de meio salário, cerca de meio salário, né? E aí, como você vai fazer? Eles pediram que vocês podem dividir, mas você não vai pagar uma conta dessa. Não. Aí eu vou procurar meus direitos, eu vou no PROCON, vou ver o que eu consigo fazer. Porque mesmo parcelando, pensa, pagar de R$ 26,00, mesmo parcelando de R$ 6,00 vai dar mais de R$ 100,00 por mês, só de água. E ainda tem luz, né? Que a gente paga também. A Maiane, inclusive, agora com o gasto maior, né? Tem uma criancinha, um bebezinho de dois meses em casa. A Maiane disse que vai procurar os direitos dela. O nosso jornalismo entrou em contato com a assessoria de comunicação da Copasa e disse que vai averiguar toda a situação. E nós vamos ter ainda no telejornal uma posição da Copasa que vai averiguar o que possa ter acontecido aqui nesse endereço do bairro Nossa Senhora de Fátima. Obrigada. A companhia disse que a moradora foi orientada sobre como regularizar a situação de um tolcrás e requerir novamente esse benefício. A empresa afirmou ainda que nesta quinta-feira, portanto amanhã, uma equipe técnica será enviada ao local para verificar se existe algum vazamento. Moradores do bairro Jardim Esperança estão reclamando de sujeira e outros transtornos provocados por um terreno que pertence ao município. O lote em questão fica entre a esquina da rua principal e da avenida João Marques de Queiroz. Segundo os moradores, a sujeira acumulada no local provoca o surgimento de animais peçonhentos. É que é risco, cobra, né? É perigoso o assalto de noite, né? E outra coisa também, tem tanta gente moradora aí que não tem uma casa para morar, né? E esses lote-vaga aí precisando de umas casas, né? Para a pessoa morar. Maria de Fátima Gonçalves da Cruz reside no bairro residencial Monjolo. Há seis anos, ela sofre com a situação do lote. A situação aqui está difícil, viu? Na época da chuva, tudo bem, mas na época do fogo, vou te contar, o trem aqui é difícil. E tem uma. Isso aqui serve para qualquer outra coisa. Serve para fazer, igual a minha amiga falou lá, um parquinho ou uma escolinha, uma creche. Arrumar as crianças para as mães trabalhar, né? Então vai ficando abandonado. Isso aqui na época da seca, a gente sofre com fogo. Agora tudo bem, mas a gente revolta porque joga lixo, entendeu? Aqui, perto da padaria, ali as vêm e limpam, tudo bem. Perto da padaria. A tratorzinha vem e pensa, agora vai limpar. Quando é feio, deu certa hora, a patrolinha vai embora e a gente vai ficando para cá. E jogando trem, morro, ter cachorro. Já a moradora Liege Maria Melo afirma que a situação problemática se estende por todo o bairro. Dá bicho, dá seto, dá escorpião, cobra, de tudo. Enquanto esse lote aí, está tudo. Nós estamos precisando de varredor de rua. Nosso bairro ficou abandonado, não tem um varredor de rua, não tem nada. Quem quiser que cuide de sua porta, sabe? Esgoto muito caro. O terreno deveria ser cortado pelas ruas Marçal Antônio Vargas e Clarimundo de Costa Gontijo, já que ambas começam no bairro residencial Monjolo e continuam no Jardim Esperança. Se o problema for esse aí, então a gente vai pedir ajuda da prefeitura, vai abrir e seguir para acabar o problema. Aí eu vou ficar muito feliz nesse bairro. Tem seis anos que eu moro aqui, na época que eu cheguei aqui, eu pensei, ah, vou é mudar daqui, se quer jogar no lixo sem parar. E o povo não coopera. Vai passando, a gente vê de carro aqui, vai passando e joga o lixo aqui, ó, e vai embora. Não quer nem saber. O imóvel é da prefeitura e parte do mesmo é ocupado pela Unidade de Saúde da Família do bairro Jardim Esperança. Não sei o que é o pensamento desse com isso aqui. Não sei de quem que é, né, mas quem for dono que toma providência para nós, porque esse aqui está feio. Sem luz aqui nesse lojo aqui, até na padaria, é no escuro. A gente na padaria, a noite não vai, porque a hora que a gente vende lá para cá, tem 100 gente sentada nessa calçada e fumando. O fuminho desse, que não tem nada com isso, né, cada um faz da sua vida o que quiser. Mas a gente está pedindo apoio à prefeitura, vê quem que é o dono disso aqui para tomar providência. É igual a minha amiga, ela falou, tanta gente procurando um lugarzinho para fazer uma casinha, né, para aconchegar agora na época da chuva. Então, assim, a gente pede de coração, né, eu peço de coração, seja de quem for, faça da sua parte, que Deus vai fazer da parte dele. A prefeitura ainda não respondeu sobre quais providências serão tomadas com relação a este local. Depois do intervalo aqui no News, Família em Dificuldades pede ajuda para conseguir alimentos e outros materiais. E a ação do Conselho Tutelar, PM CREAS, fiscaliza venezuelanos em Patos de Minas. Uma ação desenvolvida pelo Conselho Tutelar, CREAS e com apoio da Polícia Militar, foi realizada nesta quarta-feira abordando venezuelanos que ficam pelas ruas de Patos de Minas. Quantas pessoas vieram aqui para Patos? Do ano de sete. Seis pessoas. Vocês também fazem parte do grupo de venezuelanos que vieram aqui para Patos? Nós estamos aqui pedindo pela rua para comprar fralda, alimento. Essas entrevistas foram feitas na última semana. Nelas, venezuelanos alegaram que vieram para o Brasil, pois no país de origem falta medicina e trabalho. Aí nós não temos venezuelanos, não temos comida. O que vocês fazem com esse dinheiro que vocês conseguem aqui na cidade? É para comprar alimento, fralda. Como que é a situação hoje aqui comparado lá com a Venezuela? Por que vocês vieram para cá? Porque em Venezuela não há comida, não há medicina. Este homem, provavelmente o líder do grupo, estava com sua filha. Que fraldas compradas com dinheiro de doação? Essas fraldas você comprou com o dinheiro que vocês arrecadaram aqui na cidade? Fraldas, sim. Essas fraldas são do dinheiro aqui. Essa criança que está aqui em cima, é o que é sua? Essa é minha filha. Sua filha? Essa é minha filha. Quantos anos? Tinha quatro anos. Quatro anos. Ainda afirmou que eles ficariam na cidade até esse domingo. Depois iriam embora. Vocês pretendem continuar aqui em Patos de Minas, construir, trazer toda a família ou daqui vocês vão embora para outro lugar? Sim, porque nós não conhecemos aqui muita gente. Em Brasileiro, chegamos a ele aqui. Então vocês pretendem pegar um pouco de dinheiro aqui na cidade e depois ir para outra cidade? Sim, ir para Brasília. Ah, daqui vocês vão para Brasília? Isso. Mas, de fato, isso não aconteceu. Nesta quarta-feira, ainda era possível encontrar venezuelanos pelas ruas de Patos de Minas. Estima-se que o grupo, hoje, possa chegar a 30 estrangeiros. A gente está com uma média, a gente viu aí, de uns 20, 30, mais ou menos. Mas a nossa preocupação principal é com as crianças. O risco de serem atropeladas, o risco de serem abusadas. Então, assim, a gente está muito preocupado por isso, essa ação, esse movimento desse jeito. Eles não podem estar nesses espaços públicos com as crianças, principalmente. Informar, assim, os direitos, ofertar os serviços que a gente tem disponível para eles. E disponibilizar recursos para que eles tenham uma vida digna. A primeira questão é a regularização da documentação pessoal. Então, a gente pode acessar aí as questões que podem proporcionar esses documentos. Os benefícios assistenciais a partir desse coisa. E a regularização mesmo, o encaminhamento de crianças para os lugares devidos. Porque é um risco muito grande manter essas crianças. E aí, legal que as crianças peçam doações na rua, né? De acordo com a presidente do Conselho Tutelar, as crianças utilizadas para pedir dinheiro estão tendo seus direitos violados. O Conselho Tutelar é um órgão que ele defende os direitos da criança. E o direito dessas crianças que estão expostas na rua está sendo violado. A criança não pode ser usada para mendigância, usada para que os pais usem elas, para elas adquirirem alguma forma de dinheiro, como a exposição delas, o pessoal passar, ficar com dó e dar um trocado para eles. Ali elas estão em um estado de risco, porque se algum carro descontrolar, eles sempre estão no meio da rua, nos cantinhos das ruas. Aquilo ali pode vir a acontecer um acidente muito grave, até com a perca da vida de uma dessas crianças. Então, o que está acontecendo com eles é uma violação de direito. É preciso que eles sigam a legislação brasileira. A nossa Constituição, diferentemente da Constituição deles, não é consuetudinária. Nós não agimos de acordo com os costumes. Nós temos normas rígidas que devem ser seguidas. Infelizmente, essa questão, embora a gente respeite, assim como a gente respeita os índios, os ciganos, que são todos amparados pela nossa legislação, a gente tem que, consequentemente, cobrar deles o que é cobrar do cidadão comum aqui, né, do brasileiro. Nesta imagem, é possível ver este homem conseguindo dinheiro. Logo após, ele foi abordado por meio de ação desenvolvida com a Polícia Militar, CREAS e Conselho Tutelar. Você veio para o Brasil por quê? Porque para um outro comprar roupa, amigo. Comprar roupa, porque não temos nada roupa. E hoje, você fica onde, aqui no município? Aqui no município. Mas aqui nós estamos pedindo para nós comer, comprar frango, comprar coca, comprar arroz. Pois é, esse é um dos venezuelanos abordados aqui nessa ação em Patos de Minas. Eu vou conversar agora, mais uma vez, com a Valéria Elias, ela que é presidente do Conselho Tutelar aqui em Patos de Minas. Valéria, conversando com esse senhor que foi abordado, ele acabou dizendo que veio para o Brasil para conseguir dinheiro devido às dificuldades enfrentadas em seu país. Questionado sobre a criança, ele disse que chegou há pouco tempo. Nesse ponto em que nós estamos há pouco tempo, ele está. Mas, segundo as verificações que vocês já fizeram, ele sim utiliza uma criança para sensibilizar na hora de conseguir o dinheiro. É, ela aqui está na frente de um comércio. O proprietário do comércio deixou claro para nós que ele até instiga ela a chorar, que se ela estiver chorando, o retorno para ele é maior, sensibiliza mais. Depois de alguns minutos, mais pessoas foram abordadas. Desta vez, uma jovem de 17 anos e uma senhora. Nós estamos aqui na Avenida Paranaíba, esquina com a rua Dona Luísa. E, Valéria, vocês abordaram uma venezuelana e logo ali tem uma menor, uma moça de 17 anos. O que vocês falaram, o que foi recomendado para eles? Que ela volte lá para o hotel, que ela fique lá. A gente sabe que lá tem mais crianças. E fique com as crianças lá. Seguindo o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, ela não pode ficar nesse trabalho exposto na rua. Durante nosso deslocamento, uma placa nos chamou a atenção. Doações podem ser feitas por meio do PIX. Quero que você tenha uma doação. Você tem PIX? Sim. Deixa eu fazer uma doação para você? Sim. É telefone ou é o quê? É telefone? É telefone? Sim. É seu telefone? Sim. Eu sou da televisão local aqui. Me conta, por que você veio hoje para o Brasil? E aí, para as pessoas do área, eu posso mostrar a sua placa? Você fala que eu preciso de ajuda para comprar comida e fralda para meus filhos. No caso, você colocou para seus três filhos, né? Deus abençoe e obrigado. E as pessoas têm a opção de doar também pelo PIX? Esse PIX é o seu telefone? Esse. Esse é meu telefone. A orientação dos órgãos que realizaram a abordagem é clara. Ajude instituições de Patos de Minas. O que a gente vê, desde esses anos todos que eles vêm pedindo, é que eles querem apenas o dinheiro. Então, não doem dinheiro, não façam isso para que a gente possa trabalhar com eles, promover, ou senão que eles voltem para os lugares de origem. A família que reside no bairro Santa Luzia faz apelo em busca de doações de imobília, alimentos e produtos de limpeza. Maria Tereza Gomes da Silva veio de Maceió, no Alagoas, para tentar a sorte em Patos de Minas. Após quase dois anos, ela reside com filhos, sobrinhos e netos numa casa alugada por R$ 600,00 no bairro Santa Luzia. Porém, a situação não melhorou e a alagoense resiste por meio de doações. Pela ajuda do povo, né? Muitos ajudam. E a dificuldade é essa, sentir cama, sentir um armário, sentir guarda-roupa. Mantimento, uma hora tem, outra hora o povo pergunta se está faltando, eu tenho vergonha de que não está. Batida é esse. Os sofás da casa foram achados na rua. A falta de armários faz com que os poucos mantimentos sejam armazenados em bacias e caixas. E para lavar as roupas, já há escassas, não há tanquinho e nem máquina. O processo é todo manual. Tem um rapaz meu também que não tem roupa, que já é vestindo roupa dos uns outros e aí começa a briga. E eu queria arrumar alguma coisa para ele também. São nove pessoas morando na casa e não há camas suficientes para todos. A de Maria Tereza, inclusive, é um sofá improvisado, cujas partes metálicas que ficam expostas provocam acidentes com frequência. Um, duas vezes eu vou ligeiro para pegar ele, aí eu bato com a canela nos ferros, fico lá, joelhada, sentindo a dor calada. E é assim, eu bati dele, tomei e se machuca. O único dinheiro que mantém a família vem da bolsa destinada para o filho caçula, que tem 11 anos e foi diagnosticado com paralisia cerebral. Eu sozinha para manter essa casa com salário de uma criança deficiente. Não tenho marido, não tenho mãe, não tenho pai, só conto com eles mesmo. Os quatro filhos estão desempregados e um deles faz bicos esporádicos para obter uma renda extra. Ainda assim, falta praticamente tudo na casa. É, cama, armário, guarda-roupa, a minha menina está precisando de sofá, cama também. Está uma situação também muito ruim dela, que ela tem uma criancinha de um aninho e três meses, está dormindo no chão, em cima de dois colchãozinhos de solteiro. Dadas as circunstâncias, faltam palavras para a filha de Maria Tereza. Está difícil, está perdendo de cama, sofá, arroz, arroz. Está perdendo de tudo, comida, essas coisas, tudo. Para ajudar, basta visitar a família ou contatá-los por meio de telefone ou WhatsApp. O telefone de Maria Tereza é 34 99 128 25 34. Já o da filha Maria José é 82 999 22 16 51. Quem tiver o bom coração de ajudar, só é vir. É aqui na bairro Santa Luzia, rua Bahia, número 190. Não sei se você já percebeu, mas tem aumentado o número de pessoas que fazem pedidos de ajuda, porque realmente tem sido uma situação que tem se agravado ao longo do tempo. E aí a gente tem vivenciado, percebido essa situação, inclusive por pessoas de outras regiões que acabam vindo morar em Patos de Minas buscando uma vida melhor e acabam se deparando com dificuldades, até porque a maioria dessas famílias tem muitas crianças, muitos idosos, e aí acabam passando por isso. A falta de qualificação. Enfim, se você puder ajudar, a gente deixou aí esse endereço. Está na tela, inclusive, com a Bahia 190, Bahia Santa Luzia. Tem os telefones aí, 99 128 25 34, caso você queira ajudar esta família. Com essa, o NTV News fica por aqui, mas volta amanhã. Um abraço a todos, ótima noite e até lá. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri